E vamos ver o que o Dorival Júnior disse depois dessa partida, sendo que ele foi muito criticado quando foi eliminado na Copa do Brasil, as suas declarações dentro do vestiário, mas vamos ver depois contra a Caldense o que ele disse com a Adelmane. Não foi uma vitória convencente, mas temos que ser bem realistas. Eu acho que a equipe ainda está longe do acerto, temos que melhorar muito agora, temos que entender também tudo o que tem acontecido nesses últimos dias, a própria desclassificação que tem um peso muito grande, e continuarmos o trabalho, acho que é com essa intenção, vamos aí tentar o máximo possível as correções e buscarmos o acerto quanto antes, já que se faz necessário e entraremos aí numa fase decisiva, onde cada detalhe será importantíssimo e a equipe tem pura obrigação de estar numa menor condição, ele vai estar, se Deus quiser. Como treinador erra em alguns jogos, tem jogos que acerta, então a gente também tem que dedicar essa vitória ao Dorival, que mexeu, mexeu super bem e teve resultado.